Rotary, 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 da mão. Eu não era assim. Da mão. Você não era assim. Amanda, qual é a mão que não tá gorfada? A do meio. Eu não sou um polvo? Um polvo! Um polvo tem mão do meio. Como não? Não, só tem oito patas. Como um polvo B.A. Sorte que eu estou gravando tudo isso, hein, velho. Sorte. Vai se cozer, velho. Eu estou de veras feliz. Não pode. Não pode. Ai, meu Deus. Ai, sua mãe vai ficar de veras feliz. Olha que orgulho da filha. Olha como minha filha é bonitinha. Minha mãe ainda dá um joio aqui. Ainda bem que eu uso o trem, vai sair. Que? Que galeta que ela fala, jovem. Pântano. Pântano? Pântano, meu amor. Quer falar com quem? Ela não tem... Que brisa louca, jovem. Ô, dá um pouco que você tomou pra mim, velho. Por quê? Olha só. Pântano. Recupera aqui. Então, para de filmar, pô. Parei, parei. Você acha que eu sou burra, né? Eu acho. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, de todo modo, mãe. Da minha pia? Ah não, tudo menos da minha pia Que foi?